A quinta edição do Beleza Brasil aconteceu no Komaki Shimin Kaikan e como nas edições anteriores, foi um show de beleza e talentos no palco. Desde sua primeira edição, em 2009, o Beleza Brasil vem conquistando seu espaço nos maiores eventos da nossa comunidade, sendo intitulado também como o primeiro evento fashion da comunidade. Foram muitas atrações no palco no dia do evento, mas o que chamou mais a atenção do público foi o concurso Beleza Brasil, que premiou homens e mulheres da nossa comunidade vindos de diversas regiões do Japão. E o concurso de maquiagem, que premiou a melhor maquiagem do dia. Conferimos a correria nos bastidores e fizemos algumas entrevistas com candidatas e modelos, que estavam se preparando para os desfiles. Elas nos contaram a emoção de estar participando de um evento como o Beleza Brasil. Então, hoje eu estou participando como modelo da empresa Simoni Matsuzaki. Fui maquiada pelo grande maquiador Paladini. Então, eu estou lisonjeada, muito feliz por poder ter a honra de estar com essa make aqui, que é show de bola. Ele manda muito. Meu nome é Camila Sunahara, eu sou daqui mesmo de Komaki, Aitken. E, bom, estou feliz de estar participando. É a primeira vez, na verdade, do Beleza Brasil. Eu estava um pouco nervosa no começo, mas até agora está tranquilo. Meu nome é Aline Miho Kataoka, eu vim de Aitken, no Katagum. Eu estou muito emocionada com tantas meninas lindas, com os trajes maravilhosos. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui agora. Estou muito emocionada, muito feliz. Obrigada. Olá, pessoal do portal Mie. Bom, eu sou Erika Nogueira. Sou aqui do Japão, sou de Nagoya. E, bom, participar do Beleza Brasil está sendo uma experiência maravilhosa. Está sendo sensacional. Parece que sim, que é a minha primeira vez que eu entro em palco, porque estou muito ansiosa, muito nervosa. Porque o evento é lindo, as meninas, as candidatas também estão lindas, assim. E esse diferencial do traje típico, onde a gente tem que dançar, interpretar o personagem, está sendo uma coisa diferente para mim, está sendo inusitado. E é isso, gente. Muito obrigada. E o Show Hair, protagonizado por Marcos Sabanay, fazendo uma demonstração artística de penteados, foi outro destaque do dia e contou com o tema Espaço Sideral. Marcos Sabanay fez um desfile e, ao mesmo tempo, preparou os cabelos das modelos no palco, usando arte e coreografia. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Eu nunca, primeira vez que eu estou participando, então realmente foi uma surpresa para mim. Eu queria agradecer a todos. Eu queria agradecer meus pais, meus amigos, meus parentes, porque sem eles, o apoio deles, eu não estaria aqui. Estou muito surpresa e emocionada. Eu gostaria de agradecer a todos os pais, e hoje eu agradeço a todos os amigos, e todos os amigos, e também a minha mãe, que sempre me preparo, e sempre me desculpe, e sempre me desculpe, e agradeço. É muito feliz. Ao final do dia, Marcos Sabanay falou sobre o evento e fez um convite a todos para o próximo Beleza Brasil. Pessoal, foi bonito, como todo evento tem falhas, eu humildemente peço desculpas pelas falhas que ocorreram, mas eu acho que foi um belo evento, com certeza. O público presente, acho que ficou satisfeito, e realmente eu, assim, eu estou envergonhado, realmente, pelas falhas que ocorreram, mas eu acho que faz parte, né, de todo grande evento. Então, é isso, o Quinto Beleza Brasil aconteceu, com muito sucesso, aqui no Chimim Caicante Comar, que estão aí os vencedores, muito felizes, acho que é isso. Portal Mi, muito obrigado, espero que outros eventos, eu conto com a colaboração de vocês também, muito obrigado. Gente, é isso, é sexta Beleza Brasil, deve acontecer realmente em abril de novo, e espero que todos compareçam como hoje, que foi muito sucesso. Obrigado.